Rota Nordeste, com Bira Rodrigues, oferecimento, chapéu de palha-gril e bar original, sábado é dia de feijoada, Prudente de Moraes 4074, Lagoa Nova, Casa da Cópia, Rua Moçoró 354, Petrópolis. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia pra você ligadinho aqui na TV Ponta Negra, estamos começando com mais um Rota Nordeste, e a partir deste sábado, um pouquinho mais cedo, às 8h30 da manhã, em virtude do horário de verão, é isso mesmo. Mas o programa tá imperdível, quero que você fique ligadinho, porque a partir de agora vamos embarcar pelo litoral sul do Rio Grande do Norte, conhecer grandes atrativos, o roteiro gastronômico e cultural de Pipa, e também vamos conhecer o novo complexo, um complexo formidável, uma nova estrutura de turismo que você vai encontrar aqui, pertinho de Piranji, que é o Capiba, o Complexo Capiba, essa super novidade que a gente vai mostrar pra você aqui no programa de hoje, tá bom? Então, se eu fosse você, ficava ligadinho, e a partir de agora não saia daí, não mudava de canal, porque o Rota Nordeste tá só começando com muitos atrativos pra você. O Rota Nordeste deste sábado é muito especial, vamos até Pipa, descobrir os sabores da praia mais animada do Rio Grande do Norte, e ainda conhecer as cores e os traços do artista plástico Roberto Freire. No litoral sul, você vai conhecer o novo conceito de turismo para falhar o Complexo Capiba. É o lugar ideal para quem procura viver novas emoções, num lugar repleto de belezas naturais. Fique ligado, que o Rota Nordeste só está começando! PIPA é um caldeirão multicultural. Aqui você vai encontrar de tudo. O roteiro gastronômico e cultural dessa delíssima e encantadora praia no litoral sul do Rio Grande do Norte, encanta quem chega por aqui. E o Rota Nordeste vai levar você por uma fantástica viagem aqui em Tibau do Sul. Bem, gente, e claro que você chegando aqui em Pipa, você vai ser muito bem recepcionado. E acho que um dos grandes diferenciais é a gastronomia local, né? Eu estou aqui num dos mais bem conceituados restaurantes aqui da praia, que é o Caxangá Restaurante. Estou aqui ao lado do Ricardo, ele que é o responsável por organizar e manter esse espaço tão aconchegante, um cenário de novela com esse visual do mar. Enfim, não tem nada melhor, né? Não, que legal. Eu cheguei aqui tem quatro anos, me encantei com isso aqui, não quis mais voltar. Foi fantástico. Pra mim foi uma surpresa agradável, um povo acolhedor. Então, eu com a origem da minha mãe paraibana, me adaptei aqui com uma forma fantástica. Até porque, como não se adaptar num lugar tão lindo desse, não é verdade? É verdade. Não precisa nem se fazer muito sacrifício, porque realmente não tem como. Agora vamos falar, o restaurante já existe há três anos e vocês estão aqui de frente para o marco, mas a gente já falou do visual. E que pessoas do Brasil e do mundo vêm aqui e têm a oportunidade de saborear uma gastronomia vasta, né? Vocês aqui têm uma preocupação de atender muito bem quem chega de qualquer região do país ou do mundo, né? É, aqui a Pipa, ela oferece essa diversidade, né? Nós encontramos aqui pessoas de todo canto que moram e que vêm visitar, todo canto do Brasil e do exterior. A gente tem pessoas de todas as partes do mundo. Hoje, um pouco com a crise na Europa, diminuiu um pouco o público estrangeiro, mas o público nacional, o público interno, dominou isso aqui. Hoje a gente tem paulista, matogrossense, carioca, goiano, enfim, vai pra lá. Mas ainda temos muita gente que vem da Espanha, Itália, é um público bem diverso. A gastronomia, eu acredito que os frutos do mar é o forte, né? Mas o que é que as pessoas podem apreciar aqui? É, a gente tem, além do fruto do mar, a gente tem uma boa carne, uma boa picanha, a gente também tem um bom camarão, é bem regional, a culinária é bem regional, é que é bem legal. Fantástico. E sempre no final de semana você tem música ao vivo aqui, da melhor qualidade de passagem? É, nós estamos inovando aí com o pôr do som, piano bar, né? Que é legal, um instrumental com piano, com um músico alemão, não é? E um outro músico local nativo, que a gente está escutando aí ao fundo. É uma música pra poder dar seguimento aí, sempre às sextas e sábados. Mas a gente vai tentar colocar isso ao decorrer da semana também. Vindo aqui a Pipa, no próximo final de semana, você que vai tirar férias, vale a pena você procurar aqui o Caxangué, que tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui é um mix de tudo, de cultura, de delícias da gastronomia e de um visual encantador. Ricardo, quero te pedir pra você deixar o convite aí pra que as pessoas que estão nos vendo agora, que venham pelo menos uma vez na vida, tem que passar aqui pra apreciar um pouquinho do que você tem pra oferecer. Tá. O convite tá aberto a vocês, a gente tem um visual legal, uma boa comida, e daí a gente venha viver um pouquinho desse paraíso aqui e a gente tá aqui pra receber vocês de braços abertos, tá, com muita alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai se surpreender com o nível gastronômico de primeira linha. Eu não tinha nem experiência de restaurante. Eu comecei por construir o restaurante e fui ficando e fui ficando e foi sendo esse sucesso que você diz, que eu espero que continue. Com localização privilegiada, no centro da vila mais charmosa do Nordeste, o Água na Boca concentra uma variedade de pratos nacionais e internacionais. Nós temos comida internacional, comida brasileira, as moquecas fantásticas, cheias de óleo de endem e leite de coco e boas sobremesas e pronto, e a gente espera que venham, venham provar e venham fazer que isto seja um sucesso sim. Com destaque para o peixe do Nordeste Vice, que participou do 8º Festival Gastronômico da Pipa. Nós quisemos fazer um peixinho simples, bem nordestino, que é o nome dele, peixe nordeste, vice, puré de mandioca, uma fantástica liga de legumes com ovo batido e um peixinho bem simples, muito, muito, muito agradável. Banham sim, que é super agradável aqui, a gente tenta receber muito bem as pessoas. Vocês estão abertos todos os dias? Todos os dias, só para jantar. Sempre no final de semana com a música ao vivo? Sim, sempre no final de semana com a música ao vivo. Banham comer conosco, jantar conosco, ouvir música conosco. Quem visita a Pipa não tem como não se encantar com tantas belezas naturais, que atraem todos os olhares do mundo. Para quem pretende passar dias inesquecíveis aqui, podemos destacar a pousada Tartaruga. Um ambiente familiar, uma pousada com 10 quartos pequenos. Os funcionários todos criam um ambiente familiar para que as pessoas se sentem em casa. Têm um café da manhã, também com coisas caseiras, tapioca, bolos, todo dia. Coisas para encantar os hóspedes, para que voltem. Em volta de um belo jardim tropical, a pousada encanta por ter como diferencial um ambiente moderno, aconchegante e acolhedor. São oito chalets duplos para casal. No caso, uma criança pequena também tem espaço como são grandes, são chalets. E se vier uma família maior, se quiser trazer a sogra, vir com amigos, tem dois flats maiores, que a capacidade são até cinco pessoas. Venha passar dias de descanso e lazer na praia mais badalado do Rio Grande do Norte e desfrutar de tudo o que a pousada Tartaruga tem para te oferecer. Estão todos convidados para nos conhecer. Se quiserem, se vieram na pipa, só dar uma volta, só para conhecer a gente, vocês podem vir. Ficaremos encantados. Continuando a nossa passagem aqui em Pipa, eu estou aqui no ateliê Olinda Artes, com o artista plástico, o Roberto Freire, ele que é um artista renomado pernambucano, que se instalou aqui em Pipa e que a sua obra está sendo levada para o Brasil e para o mundo. Recentemente esteve em Brasília, numa exposição fantástica. Queria que você falasse um pouquinho para o nosso público dessa tua trajetória de muito tempo. Você que é autodidata, que já nasceu com o dom de pintar, que é uma verdadeira arte. Olha, Bira, eu tenho 32 anos de pintura e para chegar até aqui onde eu estou hoje, principalmente em Pipa, que eu me escalei aqui e não quero mais sair daqui, sou pernambucano, estou aqui há 13 anos e tenho rodado muito o país. Praticamente eu tenho exposição no Brasil inteiro e fora do Brasil também, como algumas coletivas, já tive coletiva em Londres, Portugal e tive uma coletiva também ultimamente agora na Itália. Você aqui está pintando? É, eu estou fazendo aqui uma em rosas, é um trabalho rápido que eu ensinar para terminar antes de vocês terminarem a matéria, por isso que eu estou correndo aqui e tentando fazer esse trabalho, que é uma em rosas. Ah, bacana. Vamos deixar um convite então para que as pessoas que querem conhecer um pouco mais do teu trabalho, que venham a Pipa e que dê uma passadinha aqui no ateliê, queria que você olhasse aqui para o nosso público e deixasse esse convite especial. As portas aqui da Olinda Arte e o Roberto Fleiras estão aqui com os braços abertos, aguardando a visita de vocês. Futuramente nós vamos estar aqui com um pequeno curso Relâmpago. Breve. No próximo bloco tem muito mais aqui no Rota Nordeste. Vamos conferir dicas imperdíveis para você aproveitar o seu fim de semana. Venha saborear o melhor da gastronomia no chapéu de palha, grill e bar original. Terças e quartas é dia de chope refil. Beba à vontade de dezoito às vinte e duas horas. Aos sábados temos a tradicional feijoada. Sirva-se ao som de boa música. Dispomos também de pizzaria com uma variedade de pizzas feitos em forno a lenha. Tudo isso num espaço moderno com brinquedoteca para criançada. Complexo chapéu de palha, grill e bar original. Avenida Prudente de Moraes, quatro mil e setenta e quatro. Lagoa Nova. Para quem procura rapidez e qualidade em impressão gráfica, a Casa da Cópia é o endereço certo. Dispomos de um grande acervo de produtos gráficos, impressão digital e comunicação visual. Cartões de visita, panfletos, banners, adesivos e convites. Trabalhamos com cópias e impressões coloridas e em preto e branco de plantas e projetos de arquitetura. Faça-nos uma visita. Casa da Cópia. Gráfica rápida com prazo e qualidade. Rua Mossoró, três cinco quatro, Petrópolis. Rua Mossoró, três cinco quatro, Petrópolis.